É tomando um fora e partindo pra outro Tô levando a vida assim tão meio louca Tô tentando achar alguém bem parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo e que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mas bola pra frente uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus, me diz como é que pode Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração É tomando um fora e partindo pra outra Tô levando a vida assim tão meio louca Tô tentando achar alguém bem parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo e que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mas bola pra frente uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus, me diz como é que pode Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração E já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não posta mais nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não posta mais nada Não posta mais nada Segura o dedo nesse celular Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não posta mais nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Deixa eu te superar Já atualizou seu feed Soube até que já trocou de chip Do dia pra noite o amor já era Não sou mais sua proteção de tela Poderia ao menos me avisar Que era lance passageiro Que seu coração bipolar Um dia é quente e no outro dia é gelo Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Eu fui cancelado do seu coração Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Já atualizou seu feed Soube até que já trocou de chip Do dia pra noite o amor já era Não sou mais sua proteção de tela Não sou mais sua proteção de tela Poderia ao menos me avisar Que era lance passageiro Que seu coração bipolar Um dia é quente e no outro dia é gelo Eu fui cancelado do seu coração Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Eu fui cancelado do seu coração, apostei todas as fícias nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando, se ainda me quiser liga que eu vou voando Coração bipolar, maltrata, machuca, mas eu te amo Mas eu te amo Coitada dessa moça, tomou uma, tomou todas Tem batom espalhado no rosto todo, mas não tem na boca E gasta um beijo lá e outro cá, acha que tem quem doida pra superar Sabe essa moça que muito sofreu e bebeu Passar vergonha, tapeter no boteco e chorar no banheiro É com ela mesmo, é com ela mesmo Sai pra tomar uma e sofrer a abraçada e se eu desconheço É com ela mesmo, é com ela mesmo Sucesso, minha amiga Mari Fernandes Um gasta um beijo lá e outro cá, acha que tem quem doida pra superar Sabe essa moça que muito sofreu e bebeu Passar vergonha, passa vergonha, tapeter no boteco e chorar no banheiro É com ela mesmo, é com ela mesmo É com ela mesmo, é com ela mesmo Sai pra tomar uma e sofrer a abraçada e se eu desconheço É com ela mesmo, é com ela mesmo Passar vergonha, tapeter no boteco e chorar no banheiro É com ela mesmo, é com ela mesmo Sai pra tomar uma e sofrer a abraçada e se eu desconheço É com ela mesmo, é com ela mesmo É com ela mesmo É com ela mesmo, é com ela mesmo Como dois e dois são quatro Tenho certeza que eu não tô errado Seu sentimento é só dentro do quarto Eu tô cansado desse amor pendente Que só tem eu e nunca tem a gente Pode doer, mas não vai ser pra sempre Vai me liberar Já que você não me completa Não serve, não presta Não serve, não presta Se você só quer me usar Não quer me assumir Para de me iludir 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 Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu Eu acho que tu superou Pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa Mas essa pessoa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Eu acho que tu superou Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o seu namorado Se ele não se garante Eu não sou culpado Eu não sou culpado Tô fingindo recaída pra deitar na sua cama Neném que não chora não mama Neném que não chora não mama Você diz que me odeia Você diz que me odeia Mas meu corpo você ama Neném que não chora não mama Vem com gostosinho Eu liguei, chorei, me humilhei Dizendo que já tô cansado de ser o seu ex Sofri, me arrependi Sofri, me arrependi Que é que custa você Acreditar em mim A real é que você já sabe Que eu não sei mentir Tô fingindo recaída pra deitar na sua cama Neném que não chora não mama Você diz que me odeia Mas meu corpo você ama Neném que não chora não mama Tô finindo recaída pra deitar na sua cama Neném que não chora não mama Você diz que me odeia Mas meu corpo você ama Neném que não chora não mama Eu me quei, chorei, me humilhei Dizendo que já tô cansado de ser o seu ex Sofri, me arrependi Que que custa você acreditar em mim A real é que você já sabe que eu não sei mentir Tô pedindo recaída pra deitar na sua cama Neném que não chora não mama, neném que não chora não mama Você diz que me odeia, mas teu corpo você ama Neném que não chora não mama, neném que não chora não mama Tô pedindo recaída pra deitar na sua cama Neném que não chora não mama, neném que não chora não mama Você diz que me odeia, mas meu corpo você ama Neném que não chora, não mama Neném que não chora, não mama Tá vendo essa lágrima aqui, foi você que fez ela cair Tá vendo isso que nesse copo, foi porque você falou não volto Já tentei, mas tá difícil reerguer É tombo atrás de tombo Sem você Sem você Pro meu desespero Dentro desse corpo quente, tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente, tem sangue de gelo Pro meu desespero Dentro desse corpo quente, tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente, tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho e eu volto no estalar de dedos Tá vendo essa lágrima aqui, foi você que fez ela cair Tá vendo isso que nesse copo, foi porque você falou não volto Já tentei, mas tá difícil reerguer É tombo atrás de tombo É tombo atrás de tombo Pro meu desespero Pro meu desespero Dentro desse corpo quente, tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente, tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho e eu volto no estalar de dedos Que congela o meu orgulho e eu volto no estalar de dedos Você não hesitou antes de pôr um fim Doeu demais em mim Não sou mais o mesmo de algum tempo atrás Doeu, mas não dói mais Era a liberdade que você queria Tentou me esquecer da noite por dia Sua tentativa foi boa, mas bateu na trape Ficou sono quase Vai morrer de saudade Tá querendo voltar Tá querendo voltar Vou logo avisar Se depender de mim pode chorar de soluça Tá querendo voltar Vou logo avisar Se depender de mim pode chorar de soluça Parece que a gente trocou de lugar Chora de soluça De Paulo e Paulino Boa demais Júnior Produções Diogo Produções Os Camaradas Renato e Franklin Você não hesitou Você não hesitou antes de pôr um fim Doeu demais em mim Não sou mais o mesmo de algum tempo atrás Doeu, mas não dói mais Era a liberdade que você queria Tentou me esquecer da noite por dia Sua tentativa foi boa, mas bateu na trape Ficou sono quase Vai morrer de saudade Tá querendo voltar Tá querendo voltar Vou logo avisar Se depender de mim pode chorar de soluça Tá querendo voltar Vou logo avisar Se depender de mim pode chorar de soluça Tá querendo voltar Vou logo avisar Se depender de mim pode chorar de soluça Tá querendo voltar Vou logo avisar Se depender de mim pode chorar de soluça Parece que a gente trocou de lugar Sei que a gente não escolhe a quem amar Mas pode escolher se afastar De quem não prestar Eu te dei todo o meu amor pra você cuidar Mas você decidiu me enganar Com outra pessoa Você me traiu de graça O que eu fiz pra merecer Vai embora dessa casa Hoje eu morri pra você Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai não me merece Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai não me merece Você me traiu de graça E o que eu fiz E o que eu fiz pra merecer Vai embora dessa casa Vai embora dessa casa Vai embora dessa casa Quem traiu de trair Você soube fazer Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem traiu de trair Quem traiu e não me merece Amor dividido pro meu coração Não serve Oh, 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 oh Oh, oh Ei, por favor, me faz raiva Eu não quero te querer Não me atende, não responde Quando eu procurar você Você ainda é legal Fala bem de mim, acha tudo isso normal Não tá certo assim Tem que me odiar, tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe sereis E pega outro na minha frente Veja lentamente do jeito que eu gosto Pra me torturar Parar de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer E pega outro na minha frente Veja lentamente do jeito que eu gosto Pra me torturar Parar de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Aprenda seis de verdade Sucesso Jorge Matheus E a galera do Paredão estourando unha Chama Você ainda é legal Fala bem de mim, acha tudo isso normal Não tá certo assim Tem que me odiar, tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe sereis Você não sabe sereis Pega outro na minha frente Veja lentamente do jeito que eu gosto Pra me torturar Parar de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer 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 Hoje eu sonhei Com um anjo Feito só pra mim Quem vai dizer Pra onde a gente vai Quando acaba o amor Se tudo terminou Suas asas Vão me proteger E quando a noite chega aqui Eu deito pra pensar Na luz que se perdeu Um anjo vem me beijar E o seu amor Suave como vento Prazer sem julgamento Que me faz voar E quando a dor Me torna mais calvarde Eu sinto a dor 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 Me aventurar numa nova paixão E te dizer adeus, mas o amor não deixa Eu não vou deixar de amar, de sonhar Vou me abandonar O fim de uma relação, desilusão E fica no peito a interrogação Não sentir saudade de você E até mentir que não quero te ver Fingir que sou feliz, mas o amor não deixa Me entregar pra outra emoção Me aventurar numa nova paixão E te dizer adeus, mas o amor não deixa E quer saber por que te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestido de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações E ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestido de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei de seguir você Oh, eu não te ver Oh, eu não te ver Vai de uma vez, não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim não te quero mais Agora chegou minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Vai de uma vez, não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim não te quero mais Agora chegou minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Porque te amo demais Porque eu te amo demais A minha mente, mente, mente que nem sente Finge que te esqueceu Pra não ficar carente Na verdade eu só queria a gente Engano todo mundo Exceto o meu coração Cada te amo que eu digo em cima do colchão Ele grita não ama não O fígado já derreteu Desse jeito eu nem sei mais quem sou eu E era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu que meia língua com um beijo seu E era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu que meia língua com um beijo seu Saudade desse seu corpinho no meu A minha mente, mente, mente que nem sente Finge que te esqueceu Pra não ficar carente Na verdade eu só queria a gente Engano todo mundo Exceto o meu coração Cada te amo que eu digo em cima do colchão Ele grita não ama não O fígado já derreteu Desse jeito eu nem sei mais quem sou eu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu que meia língua com um beijo seu E era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu que meia língua com um beijo seu E era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu que meia língua com um beijo seu Saudade desse seu corpinho no meu E fui eu que meia língua com um beijo seu Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Só tomando xibre Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Tá amarrado Deus me livre E o povinho pra querer cuidar da minha vida Não paga um boleto nem minhas faturas vencidas Tão dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui nessa de mãozinho e tomei e foi no litrão Seu tempo o problema é meu Pra quem nunca entendeu Todo mundo tá sofrendo Me iluseu Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Melhor tá amarrado Melhor tá solteiro tomando uísque Deus me livre Vem aí Chama Chama o gostosinho Bora E o povinho pra querer cuidar da minha vida Não paga um boleto nem minhas faturas vencidas Tão dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui nessa de mãozinho e tomei e foi no litrão Seu tempo o problema é meu Seu tempo o problema é meu Pra quem nunca entendeu Todo mundo tá sofrendo Me iluseu Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Só tomando chipe Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Só tomando chipe Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Tá amarrado Deus me livre Deus me livre meu amigo Oxê É melhor tá solteiro tomando uísque e cerveja Do que tá namorando só por disfarce E tomando chifre Quero não E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra que machucar os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais reprimada Alô polícia Prenda essa mulher que acabou com minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh seu polícia prende essa bandida Alô polícia Prenda essa mulher que acabou com minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra que machucar os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais reprimada Alô polícia Prenda essa mulher que acabou com minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh seu polícia Prenda essa bandida Alô polícia Prenda essa mulher que acabou com minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Alô polícia Prenda essa mulher que acabou com minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Falei repertório pra tomar cachaça Segura nos peitos Chama Eu tenho medo de me envolver Eu tenho medo de me declarar Eu tenho medo de me declarar E esse meu desejo Eu sei que é amor Mas eu tenho medo de sentir a dor Porque já chorei Porque já chorei Quando me apaixonei E ela não deu valor pra mim Me machuquei Fiquei destruído Mas já me recuperei Mas já me recuperei Desse amor bandido Não brinca comigo Eu não sou seu brinquedo Que amor bandido Eu morro de medo Todo sofrimento Foi feito pra mim Fizeram um pacote E disseram assim Segura esse peso E joga em meu peito Aô Aô Meu amigo Desce um aqui pra nós Porque já chorei Porque já chorei Porque já sofri Quando me apaixonei E ela não deu valor pra mim Me machuquei Fiquei destruído Mas já me recuperei Mas já me recuperei Desse amor bandido Não brinca comigo Eu não sou seu brinquedo De amor bandido Eu morro de medo Todo sofrimento Todo sofrimento Todo sofrimento Foi feito pra mim Fizeram um pacote E disseram assim Segura esse peso E joga em meus peitos Não brinca Não brinca comigo Não brinca comigo Eu não sou seu brinquedo De amor bandido Eu morro de medo Todo sofrimento Foi feito pra mim Fizeram um pacote E disseram assim Segura esse peso E joga em meu peito E... Eu não sou seu brinquedo E... Eu... 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 E vai a mim ter um minuto da sua atenção O que eu vi hoje na praça botou meu coração Um louco tô chorando e bebendo cachaça E dizendo que você estava junto na praça Abraçando, beijando e fazendo jura de amor Se esquecendo de quem tanto te ajudou Nos momentos difíceis da sua vida Ivânia, por que você fez tanta ingratidão Botou roupa de chifre no meu amigão Que hoje vive chorando nos bares da praça Por que que este amor tão bonito foi se acabar? E as juras que vocês fizeram de não separar Hoje você se encontra no braço de outro E ele tomando cachaça se acabando aos poucos Abraçando, beijando e fazendo jura de amor Se esquecendo de quem tanto te ajudou Nos momentos difíceis da sua vida Ivânia, por que você fez tanta ingratidão Botou roupa de chifre no meu amigão Que hoje vive chorando nos bares da praça E vai até mais uma chance para o locutor Aquele que tanto te amo E sempre te amou Ivânia, não troque o certo pelo duvidoso Ivânia, não troque o certo pelo duvidoso Ivânia, eu te peço que volte pra ele de novo Abraçando, beijando e fazendo jura de amor Se esquecendo de quem tanto te ajudou Nos momentos difíceis da sua vida Ivânia, por que você fez tanta ingratidão Botou roupa de chifre no meu amigão Que hoje vive chorando nos bares da praça Gabrião Lima, machucando o seu coração O tempo está preto e já fui fora de modos Mas agora se vi na pia Porque meu futebol na sua namoradinha Ela gosta de carreportar Uma gana do papai Só uma gana de camada Um dia na balada ele levou ela sozinha Me pedi um macarão Devei ela que busquinha Ela me demora Hoje eu fui logo dando trato Devei ela esquecer o cabocinho De camada, de camada, de camada Ela não vai Só quer pegar carona No fustinho do papai De camada, de camada, de camada Ela não vai Só quer pegar carona No fustinho do papai Só quer pegar carona Só quer pegar carona No fustinho do papai Só quer pegar carona No fustinho do papai No fustinho do papai Eu tenho um capricho que já fui fora de modos Mas agora se vi na pia Porque meu futebol na sua namoradinha Ela gosta de carreportar Uma gana do papai Só uma gana de camada Um dia na palavra Ele largou ela sozinha Me pedi um macarão Devei ela que busquinha Ela me demora E já fui logo dando trato Mas ela esqueceu o cabocinho De camada, de camada, de camada De camada, ela não vai Só quer pegar carona No fustinho do papai De camada, de camada, de camada Ela não vai Só quer pegar carona No fustinho do papai Só quer pegar carona No fustinho do papai Só quer pegar carona No fustinho do papai Gabriel Lima Machucando o seu coração Ei, menino Agora vocês vão ouvir A história do gato virilinho Oh, gato atrapalhado Me diz que eu juro O gato virilinho é o gato futuro Te diz que eu juro O gato virilinho é o gato futuro Te diz que eu juro O gato virilinho é o gato futuro O gato virilinho é o gato futuro Te diz que eu juro O gato virilinho é o gato futuro Te diz que eu juro Te diz que eu juro O divór chega em casa Tenta para descansar O gato pula em suas pernas Para lima a saia O divó chega em casa, tenta para descansar, o gato pula em suas pernas para lhe massagear O gato bililil é o gato buturo, que desculjuro, que desculjuro O gato bililil é o gato buturo, que desculjuro, que desculjuro Bililil? Ô bililil! Pense que um gato atrapalhado O mundo tá perdido, o mundo tá uma zorra, o gato bililil mamá no peito da cachorra O mundo tá perdido, o mundo tá uma zorra, o gato bililil mamá no peito da cachorra O gato bililil é o gato buturo, que desculjuro, que desculjuro O gato bililil é o gato buturo, que desculjuro O divó chega em casa, tenta para descansar, o gato pula em suas pernas para lhe massagear O divó chega em casa, tenta para descansar, o gato pula em suas pernas para lhe massagear O gato bililil é o gato buturo, que desculjuro O gato bililil é o gato buturo, que desculjuro Pense em um gato sabido, você tá vendo aí meu amigo rodival Ou o gato atrapalhado Que desculjuro Que desculjuro Não vou mais amar você Vou tentar te esquecer Vou seguir o meu destino Já chorei igual menino Procurando por você Mas você não foi capaz De me dar o seu amor E hoje tudo acabou Te esqueci Te perdoei Hoje estou com outro alguém Eu estou feliz Mas eu não sei Se você é feliz também Marcelo Zez Te esqueci Te perdoei Te perdoei Hoje estou com outro alguém Eu estou feliz Mas eu não sei Mas eu não sei Se você é feliz também Marcelo Zez Marcelo Zez Ponto net Pegada dos penetras Com a ensaio Santana Não vou mais amar você Vou tentar te esquecer Vou seguir o meu destino Já chorei igual menino Procurando por você Mas você não foi capaz Mas você não foi capaz De me dar o seu amor E hoje tudo acabou Amor Te esqueci Te perdoei Te perdoei Hoje estou com outro alguém Eu estou feliz Mas eu não sei Se você é feliz também Se você é feliz também Se você é feliz também Te esqueci Te perdoei Hoje estou com outro alguém Hoje estou com outro alguém Eu estou feliz Mas eu não sei Se você é feliz também Eu estou feliz Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti